Fala pessoal, Occianer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos fazer review aí da nova faca exclusiva que eu consegui aqui no Bloodstrike, que seria a faca Gold do evento da Nuclear. Vamos tá coletando aqui já junto com vocês, uma faca lendária. Pra quem não sabe que faca seria essa daqui, pessoal, é do evento da Nuclear, que eu acabei sendo campeão. Aí eu e minha equipe a gente conseguiu ganhar a faca, todos os quatro integrantes estavam jogando, que seria eu, o Aguiar, o Deuzinho e o Sokran. E tá aí, pessoal, conseguimos. Foi um evento que a gente tinha que ganhar uma faca... Cara, cadê a faca aqui? É um evento que a gente tinha que pegar a bomba nuclear na partida e finalizar essa partida com essa temática da bomba nuclear. Algo que era extremamente difícil porque a gente não podia ir ver, não podia fazer nada. E cara, isso daqui é um negócio muito foda porque é uma faca exclusiva, rapaziada. Só 10 de cada região vai ter essa faca aqui por conta do evento e tem uma parte dos criadores de conteúdo, que alguns vão receber porque teve um evento de criador também que dava a mesma faca. E tá aí, pessoal, algo extremamente raro. Poucas pessoas vocês vão ver com essa faca aqui. E eu sou uma delas aí, vou estar fazendo um review pra vocês. E nesse evento da bomba nuclear eu até fiquei top 1 do mundo, rapaziada. No ranking que eles tinham divulgado ali no Instagram, eu fiquei com 181 bombas coletadas, enquanto os outros servidores não chegaram, acho que nem perto, ficaram com 150 pra menos. Então, foi um número absurdo, cara. Realmente foi muita bomba que a gente pegou. E é isso, bora pra uma partida aqui pra mostrar pra vocês. Hum, tu vai cair na ca... Que isso, meu personagem bugou, velho. Tu vai gastar, tu vai gastar tudo, hein. Tu vai gastar tudo, hein. Pegamos, pegamos. Caralho, o maluco quase me manda de lobby aqui. Vambora, rapaziada. Já puxei a partida aqui pra... Calma aí, louco. Dá tempo de curar um? Eu vou tentar matar esse cara aqui na faca, velho. Dá um dano inicial com... Nossa, tem uns efeitinhos, velho. A faca tem uns efeitos de bucal aqui. De bucal? Não, de bucal aqui. Olha só, toda vez que eu dou um dano no cara, ele meio que faz esse efeitinho amarelo aqui de luz. Pô, isso aqui é as armas gold normal. Não faz não, velho. Isso aqui é algo, acho que, próprio da faquinha aqui. E tá aí, rapaziada. Faquinha dourada pra vocês. Calma aí. Antes de inspecionar... Vou tentar matar os caras aqui logo. Hum... Tô vendo que vai complicar a minha vida aqui. O cara nem me viu, velho. Na verdade, ele viu, só não soube... Viu onde é que eu tava. Pô, tá aí é foda. Aí é foda. Meu Deus do céu. Irmão, tu não vai rever não, hein. Tamo junto. Cara, muito foda, rapaziada. A única coisa que faltou nela... É ter mais alguns recursos pra gente colocar. Por exemplo, aquele do killfeed. Sei lá. Qualquer outro recurso de arma lendária, geralmente. Porque, pô, se ela tivesse um killfeed personalizável, seria foda, velho. Seria interessante. Mas só por ter isso daqui já tá da hora, velho. Olha o efeitinho aqui. Deixa eu fazer a inspeção dela aqui pra vocês. Calma aí, a inspeção já começou. Tá, aqui ela é parada. Pô, cara, eu não consigo ficar em paz. Tá em cima? Tá, aqui ela tá parada. Cliquei na inspeção. Ela vai começar a fazer a inspeção padrão que é dessa arma aqui, né. Não tem nada diferente, só ela. Nossa, ela também tem uns brilhozinhos aqui, cara. Uns efeitos. Ó. Deixa eu botar no escuro aqui, ó. Nossa, cara, é muito foda, velho. Porra, muito foda, rapaziada. Essa faquinha aqui, por ela existir, cara, é a única faca, tipo... Não a única faca, é a única skin da minha vida que eu consegui tão exclusivo desse jeito, cara. Um negócio que poucas pessoas conseguem ter e eu ter, tá ligado? Geralmente, nos outros jogos, podia ter alguma coisa assim. Mas eu pedi a conta emprestada pra gravar algum conteúdo. Essa faca não é. É o que tá na minha conta já, velho. Isso que é foda, velho. Isso que é foda. Vem cá, meu irmão. Toma ali um. Ih, cara... Toma ali dois. Pior que não é... Não é tão difícil. Vou finalizar aqui logo. Desce aqui, meu mano. Desce aqui, meu mano. Pior que não é tão difícil. O cara ia ficar aqui, velho. Cara, não é nada difícil tentar matar os caras com essa faquinha, velho. Ela mata muito rápido. É três, quatro hits e já tá matando. Aí começou a trocar. E vambora. Temos uma. Tu vai errar. Aqui tu vai errar. Ah, no ar quase que eu pego. Calma aí que tu... Ai, tá ali em cima. Porque como a faca anda mais rápido, os caras meio que têm dificuldade de acertar, velho. Ele vem pro meio da aberto. Aí foi inteligente. O cara andando de zigue-zague todo torto. Hum, não deu. Queria ter pegado ele com pouca vida, velho. Que isso? O cara já desistiu? Tão rápido assim? Da hora, rapaziada. Da hora. Tendo ali pra fazer uma partida full na faca aqui, mas final de partida ali que vai ser meio complicado. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Demo uma. Demo duas. Caramba, agora foi três facadas pra matar. Boa! Hum. Aí foi muito. Realmente é o negócio de dar tiro com faca e depois eles pegarem na faca aqui mesmo, hein. Dar tiro com arma pra pegar tiro na faca. Tá falando tudo errado. O cara tá aqui em cima? Tá onde, meu mano? Ah, é que o cara tá no telhado, velho. O cara tá no telhado. Da hora, rapaziada. Da hora. Olha, é a primeira vez que eu tenho um negócio tão exclusivo assim, velho. Ah, tem um enfeitinho aqui quando a gente pula e usa o inspecionado. Fica girando. Caralho. Muitos efeitos, muitos efeitos, muitos efeitos. Vem cá, meu mano. Não é possível. Não é possível que tu vai escapar. Meu irmão, não tem saída aí não, cara. Pegamos. Pegamos muito. Cara, será que tem diferença do cara usar o soco e usar uma faca em questão de dano? Nunca parei pra perceber isso, velho. Porque tem aquela faquinha lá que é a bengala, que é a bengala de Natal. Vai vir na faca? Tu tá de sacanagem, irmão. Olha a faquinha. Hum, aqui eu me ferrei. Tá aquecido aqui. Hum, aí eles usam a verdade de andar. Não venho aqui. O cara demora pra se finalizar aí, hein. Vamos finalizar o bagulho dele. Oxe, tem cara ali. Ih, tem cara ali. Cadê tu, meu jovem? Não tô entendendo. Tá aqui. É isso que tu quer? É isso que tu quer? Agora tu vem. Agora tu vem. O cara conseguiu morrer pra Orge, velho. É impressionante. Analisa ele. O cara já tá com arma de dropzinho aqui, hein. Continua aqui. Hum, isso aqui vai dar ruim. Olha ele. Já demos o suficiente. Já demos o suficiente. Tu vem na facinha. Ai, roubar a kill, roubar a kill, roubar a kill. Pô, aqui tá perigo, hein. Ih, caralho. Pegou, né? O desgraçado. Eu tenho que ir exclusivamente pegar os... Ih, caralho. Sai de mim, sai de mim. Eu tenho que pegar os loadouts e... Não dá, velho. Tem uma galera ali na volta. Ah, se tivesse uma lojinha portátil. Minha vida se facilitaria muito. Pega essa daqui. Dá pra ir agora. Agora dá pra ir muito. Já dei uma aqui nele. E dei-lhe mais uma. Até que é fácil, velho. Tu dá um tiro no cara, deixa ele meado e só finaliza com a faquinha. A faquinha tem esse dano aí só pra finalizar ele com uma facada. Eu acho que ela demora pra matar quando o cara tá com o colete mesmo. Aí sim tem que ser muitas pra ir. Mas quando ele tá só na vida assim, geralmente é uma, duas e já vai. Deve dar uns 40, 50 de dano mais ou menos. Os caras que estavam aqui sumiram, hein. Aí eu me perdi na precisão. Vem cá, meu mano. Tem ele mais uma. Na cara. Na cara pra ficar esperto. O outro tá aqui. Pô, em breve aí, pessoal. Acho que talvez no próximo vídeo. Eu não sei se vai ser o loadout ou se vai ser a... Aqui vão matar normal mesmo. Ou se vai ser a pintura de lava. Mas vai ter vídeo aí da... Dessa arminha aqui de novo. Caralho, já matou, velho. Que isso? Vem cá, vem cá. Pô, e pra finalizar o cara quando tá caído no chão demora, hein. Quatro facadas, hein. Quatro facadas e muitas facadas. Em breve aí, o próximo vídeo ou vai ser de loadout. Ou do review da skin de lava dela do passo de batalha. Que olha, tá bonitinho aquela skin lá, cara. O vídeo aí já tá pronto. Só agendar aí no YouTube pra estar postando pra vocês. Vídeo foda. Toma ali uma. Vamos embora, vamos embora nele. Já demos dano suficiente aqui. Hum, essa aí não vai prestar pra ti. O que que é isso? Isso aqui eu podia ter dado. Para quieto, meu mano. Caralho, só corre. Deixa eu pegar o inalador dele aqui. Que aí compensa colocar no lugar do outro. Pô, cara. Foi muito bom jogar de faquinha assim pra finalizar os caras, hein. Tu dá um dano inicial assim, se faltar munição já puxa a faquinha. Pô, vai ser viciativo isso aqui, hein. Negócio que vai ser utilizado durante muito tempo. Deixa eu meter o Vant. Tem cara aqui. Pegamos. Finaliza, meu mano. Finaliza, meu mano. Meter o Vant de novo. Deixa eu cair o carro em cima de mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tu quer? Tu quer o X1? Tu quer o X1 na faca? Não, agora tu vem. Se tu vem, tu vem. Tamo junto, meu mano. Tamo junto, meu mano. Pô, os caras vêm X1 na faca aqui. É o daço, hein. O cara tá levando a facada a partida inteira. Ainda quer tentar a sorte. Hum, não, deixa eu parar aqui. Tá aqui em cima? Toma ali uma, toma ali duas, toma ali três. Caralho, velho. Põe, pior que a assistência pega muito quando tu dá dano corpo a corpo, velho. Ela puxa, puxa e não sai mais. Tem que tá colado no cara, mas, pô, puxa muito. O negócio é fortíssimo. Vamos nesse último aqui. Cadê tu, meu mano? Aqui é provável que esteja camperado, né? Ó! Vem então, vem então. Aqui tu não escapa. Aqui tá porra, moleque. Escapou até demais. Carrega o pistolão. Vai dar carinha? Se der a carinha, na boca, hein. Deumos duas. Deumos uma. Só mais um. Só mais um. Caralho, ele passa pelo meu corpo e... E não pega a facada, velho. Cadê? Toma ali duas. Vambora. Bora puxar outra partida aqui, pessoal. Hum, ele não caiu na caixa. Puta merda, ele caiu na caixa. Ficou tontinho? Ficou tontinho, meu mano? Outro aqui já vai ficar cover? Caralho. Ai, do nada. Revive aí, revive aí. Calma aí, calma aí, meu mano. Agora ele desce e eu sumo. Desce, 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 desce. Desce, meu mano, desce, meu mano. O cara não vai descer, não? Toma ali uma. Ah, ele tá com a origem. E agora? E agora? Não tem pra onde ir, né? Os caras tão sendo ao lado aqui, dizer pra vocês. Vamos tentar puxar nos outros aqui, que eles são de pistolinha. Ali, ó. Calma aí que tem cara ali também. Cura mais um. Não, cura outro, não. É capaz dele puxar? Caraca, arma que atira feijão, hein, cara. Essa daqui bem podia ter um dano maior. Tá com o daninho bem, bem reduzido. É nele. É nele que eu vou. Toma dessa daí pra ficar esperto. Cadê o item? Tá no primeiro andar. Toma ali. Cara, vai ser isso, velho. Eu vou tentar jogar uma partida até eu morrer. Só dando facado nos caras. Aí depois eu paro. Puxo arma e depois faço esse método normal que eu tô fazendo aqui. É um negócio meio impossível, mas... Vamos tentar, né? Com a nova aqui a gente pode tentar fazer alguma coisa porque ela é rápida. Aí eu fico dando olhé nos caras até que eu faça dar certo. Como por exemplo nesse carinha aqui. Três, quatro... Quatro... Quatro facadas pra matar um cara de colete azul, hein. Vai ser muita coisa, velho. Pô, o colete roxo aí deve ser uma 5 e o lendário uma 6. É... É um tempinho considerável pra matar, velho. Se o cara tiver com uma arma de curta distância, só ferrou pra mim. Mais uma, mais uma. É, fuzil de assalto aqui eles só vão ser ao lado porque não tem como matar na cor de santa, velho. Aí eu pego a vantagenzinha. Pior que agora eu não sei pra onde eu vou. Os caras tão em todo canto, velho. Três... Outro aqui possivelmente, uma facada só. Carai, não é uma facada só, não. Toma ali mais um. Carai, tá difícil. O cara não morreu, velho. Pensei que eu tinha matado ele e não matei. Cadê tu, meu mano? Ah, agora sim. Na hora que eu pegar... Papara minha kill. Papara minha kill, cara. Vai vim, vai vim. Pô, é mais difícil do que eu pensei em puxar a facada total nos caras, hein. Pô, é muito difícil chegar neles e mesmo que eu chegue... Tem smoke? Tem smoke. Esse aqui em todos os casos é bot, velho. Mas se eu ficar na curta distância ele vai acertar muito. Pô, não é bot não, era play. Pô, pior que isso aqui não era bot não, velho. Tô só pela recarregada olhando pra mim e ele era play. Terceiro andar? Vamos na busca dele. Toma ele uma, toma ele duas. Toma ele três, toma ele quatro, toma ele cinco. Vambora, vambora. Finaliza, meu mano. Finaliza, meu mano. Ué, é possível, rapaziada. Acho que eu consigo ir até o final com isso daqui, porque os caras já estão com 15 squad. Se depender aqui... Hum, aqui eu me ferro. Aqui eu me ferro, eu acho. Não me ferro nada porque o cara não tem precisão. O cara não tem precisão, rapaziada. Ainda perdi a kill. Pô, é palhaçada. Pô, isso é palhaçada, velho. Passa aí, meu mano. Passa aí, meu mano. Puta, tinha que aparecer outro cara bem na hora. Tu vai ficar camperado aqui? Tu vai ficar camperado aqui? É, agora vamos tentar puxar mais arma? Caralho. O cara não morre, velho. Que isso? Pô, eu não tenho cura, eu não tenho nada. Pegamos, pegamos. Pô, agora vamos tentar puxar arma, porque era até eu morrer, velho. Aí morrer a segunda vez, tentando fazer o mesmo negócio de facada, vai dar ruim. Pega esse daqui. O cara tá aqui em cima de mim, velho. Em breve, cara, eu vou tentar fazer uma partida full pistola pra vocês aqui. Puxar essas double pistols aqui e tentar fazer algo. Dá pra ir agora na faca. Pô, o cara corre, hein. Pô, o cara corre, hein. Pegar. Se é que o outro tá vindo atrás já? Não, tá em cima ainda. Vamos botar pra curar um aqui. Ele tá bem colado aqui. Não tô entendendo. Beleza. Vai aparecer aqui, meu mano? Bom, a gente consegue pegar as duas kills, porque o cara tá de revive. Eu acho, né. Pegamos. E tu fez erro ela, cara. Todo mundo deu o tiro no time certo. Tá aqui? O cara esqueceu que tinha um gelo aqui, velho. Tem outro ali. Esse outro dá pra pegar na facada. Pô, cara. O foda é que assim, a arma tá matando tão rápido que eu não consigo tirar e ela já tirou do cara pra conseguir pegar na faca, velho. Eu tô mal acostumado com o time lá da P90. Aí eu simplesmente dou o tiro. Pessoal que vai só dar um último daninho. E quando vê, já mata. Esse MP5 aqui tá muito forte, cara. Tá muito forte mesmo. Bom, o cara que tá ali, ele vai descer. Ah, é dois. É dois. Quase peguei. Peguei. Cadê? Oxi. Pegamos. Pô, pensei que o cara ia passar por ali. Nem sei como é que ele... Ah, ele é samurai. Ele consegue passar. Ele tem essa habilidade. Pô, cara. Dá hora, velho. Pô, dá hora jogar uma partidinha assim com faca. É meio que diferente, tá ligado? Talvez o que eu posso fazer no futuro também é postar um vídeo totalmente na faca mesmo. Tipo, início ao fim matando os caras só na faca. Eu tô vendo que é possível porque os caras dão uma bobeada gigante, ó. Por exemplo, esse cara aqui. Ele tá levando facada e... Simplesmente... F total pra que ele tá vendo. Ai, alá. O que tem cara? Tem dois. Pegamos. Para de me cuidar, louco. Tenta ir atrás dele aqui. Ah, cara. Não é possível. Não é possível que vai ser moleque a esse ponto. Todo erradinho, hein, meu mano? Todo erradinho. Errando habilidade, errando pulo, errando tiro. Tentar puxar neles aqui. Pior que essa partida veio bem agitada, cara. Eu tô a partida inteira matando os caras. E é provável que passe até das 30 kills. Se depender dessa safe aqui... Passa muito. Esse aqui não é o cara que eu tava... Seguindo. Esse aqui é o outro. Faltou espaço na cerca, né? Agora que vai dar merda. Pior que eu acho que eu não consigo mais tentar kill, porque... Já finalizou o revai. Pegamos. Finalizo com esse bagulhinho aqui. Ou não, né? Porque o cara vai fazer de tudo pra não ser finalizado. Aí. Lá em cima. É, vai dar... 29 se eu matar? Não. Vai dar 27 agora. 28 agora. Pior que não tem tirolesa. Não tem nada pra subir aqui, cara. Absolutamente nada. Vou perder mais uma kill. Perdi mais uma kill. Então, mano, facilite a minha vida aqui, cara. Vai aparecer? Vai aparecer? Esse aqui tá condenado. Esse aqui tá condenado. E ele nem viu que é fora de safe aqui. E o meter é levar a snipada. Por quem? Eu não sei, né? Cadê o sniper? Ah, tá lá, ó. Deve se tirar aí pra ficar esperto. Pô, bem que ele podia ver um x1zinho de... De sniper, né? De sniper não, de faca. Vai querer? Vai querer? Não vai querer, né? Caralho, já levou três. Esse aqui tá condenado. Mais uma. Mais outra. E agora é a última, rapazão. Agora é a última. Não é a última. Vem na faca, louco. Vambora. Eu vou dar mais uma chance, rapazão. Eu vou dar mais uma chance pra ele, porque... Dá ainda pra humilhar mais um pouquinho. Cara, é isso. Próximos vídeos aí vai ser vídeo da... Do review do loadout aqui da MP5 que eu vou fazer. Da skin lava, que tem do passo de batalha. E também tem a parte da skin ouro dela, velho. Eu vou tentar grindar o ouro dela aqui pra trazer o mais breve possível. Pra ser um dos primeiros vídeos aí de pegando ouro na MP5. Seria interessante. Meu mano, tá curado? Tá curado? Tem certeza que tu tá curado? Ah, ele quer vir, ele quer vir. Ele quer vir na faca. Vem, 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 vem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso, esse x1 vai ser foda. Esse x1 vai ser foda. Caramba, tem que subir. Não, vamos na facada agora. Não me dá kill não, louco. Como é que ele tá dando dano? Eu não tô vendo ele. Vambora, rapaziada. Eu não tô vendo ele.